Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Carla Alberto, do Rede Aquários Online. Estamos ao vivo em mais um Hangout da nossa querida Rede Aquários. Como é que vai funcionar hoje à noite? Para todo mundo, tá? Nós temos o chat do Facebook, que fica na página, onde está acontecendo o webinar. Fica logo abaixo da página, ali, das promoções de hoje. Você pode começar a deixar seus comentários de boa noite ali. Tá escrito aí do lado do vídeo da palestra da Lorena. É 5198244-6604. Hoje tá valendo, então, uma consulta de tarot online com a poderosa Lorena Rodigueri, astróloga, alquimista. Ela é especialista em florais, Joel Aleixo, é uma palestrante formidável. E agora que ela foi para a Itália, ela está engajadíssima em grupos de desenvolvimento que tem uma nova ótica do que as coisas que estão acontecendo no planeta. Então, uma hora a gente vai ter que chamar ela aqui só para falar sobre isso. Porque tem muita gente trabalhando novos conceitos, novas formas de viver aqui no nosso planeta. Pessoas ousadas que estão se reunindo em grupos que estão crescendo muito. E ela tá fazendo parte de muitos desses grupos aí. Então, ela tem sempre coisas boas para trazer para a gente. Muito legal a gente ter esse posto avançado aí na Europa, né? Digamos assim. Mas hoje à noite, a gente vai falar da Caixa de Pandora, do mito da Caixa de Pandora. Em primeiro lugar, a Lorena vai explicar para vocês o que é mito, Caixa e Pandora. Porque pode ter assustado um pouquinho as pessoas aí. Eu sei que muitos de vocês têm conhecimento de mitologia, astrologia, mas para muita gente não. Então, a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto agora. A Lorena vai dar boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite, Brasil. Boa noite, amigos e amigas. É uma alegria estar aqui, mais uma vez, trocando ideias e compartilhando com vocês algumas coisas em prol da nossa felicidade. Lorena, o que é um mito? O que é a Caixa de Pandora? E que história é essa que Zeus colocou todas as maldades dentro de uma caixa e entregou para uma mulher, sabendo que mulher não aguenta com uma caixa fechada? Então, ele podia ter aberto essa caixa logo de uma vez, né? O que tem dentro dessa caixa e onde é que essa caixa está em nós, Lorena? Dá um start aí para a gente começar os nossos trabalhos. Para mim, mito é uma história que foi deixada para que nós, aqui, pudéssemos, através dessas informações, já começar a pegar o fio da meada. O mito da Pandora, a princípio, ela foi escrita por um ser do sexo masculino. E justamente num período onde toda a informação que foi colocada ali é como se o sexo masculino fosse um ser especial e o ser feminino, que depois recebeu o nome de Pandora, foi aquela que desorganizou todo o processo. Entre aspas, foi a culpada de soltar todos os monstros. Bom, para começar, quem é que criou os monstros, né? Então, quem é que foi os criadores dos monstros dentro da humanidade? Será que realmente Pandora foi aquela que foi curiosa e ela abriu a caixa de Pandora e soltou os monstros? Ou realmente foi ela quem tomou conhecimento do conteúdo que estava aí dentro dessa caixa e aí percebendo a tramóia, a informação que estava ali, começou a tomar atitudes para que o equilíbrio voltasse novamente a reinar. Veja, se Pandora foi considerada aquela que curiosa, essa curiosidade, mais uma vez, ela passa a informação dentro do mundo patriarcal como se a mulher fosse uma criatura com uma deficiência. Veja que o mito fala que ela tinha uma deficiência, a Pandora, que se chamava curiosidade. Eu, particularmente, não acredito nessa informação. Eu arrisco a dizer que, sabe, eu tive na minha vida chefes que quando as coisas saiam bem, eles diziam que eles tinham feito. E quando as coisas saiam mal, eles colocavam a culpa em alguém. Então, na minha visão, é como se a coisa não saiu exatamente como quem construiu toda essa estrutura monstruosa, vamos dizer assim, e tinha que colocar a culpa em alguém. Então, essa alguém foi e deram o nome de Pandora. Bem, na minha percepção, quando Pandora abriu a caixa e tomou conhecimento do conteúdo que tinha ali dentro daquele... Na realidade, não era uma caixa, porque na época não tinha caixa, mas era isso que se usava, era um vaso, né? Quando ela tomou conhecimento disso, ela percebeu o desequilíbrio que estava tomando força. porque dentro do reino da concepção, porque temos que olhar pelos olhos da alquimia. A alquimia considera que a mulher é uma matriz. Uma matriz, ela é o equilíbrio perfeito, porque é ela quem gerencia absolutamente a vida dentro de um contexto. Então, se você olhar pelos olhos da alquimia, Pandora era o equilíbrio, a matriz do processo. Então, basicamente, quando ela tomou conhecimento de que se continuasse a coisa acontecendo da forma que estava acontecendo, com aqueles padrões masculinos, entre aspas, não haveria como retornar ao equilíbrio. Então, segundo a minha percepção, minha modesta opinião, nessa segunda vez que Pandora abriu a caixa, na realidade, o que ela colocou aí dentro? ela colocou a esperança. Essa esperança é como se o mundo matriarcal, o mundo das matrizes, né, que a mulher é uma matriz, tá, do poder masculino, experimentar todo o potencial de domínio, de comando, elas disseram, ok, nós estamos de acordo, vocês querem comandar, a gente vai deixar vocês comandarem, a gente vai participar de tudo isso. porém, nós vamos colocar um tempo de vida para esse experimento. Então, essa esperança, para mim, é o tempo em que aquela coisa tinha validade. Então, agora, eu compreendo que a validade terminou. Então, não tem mais como continuar nesse comando. Se continuar, o desequilíbrio é tão grande, mas tão grande, que não tem mais como voltar ao eixo. Vamos aproveitar que nós estamos sobre o signo de Libra para verificar. Libra é representada como uma balança, tem os dois pratos ali. Significando que tem o equilíbrio entre as partes. No momento em que qualquer coisa, eu estava escutando agora, essa semana, um físico italiano que ele falou o seguinte, na natureza, tudo tem coerência. A natureza, tudo tem coerência. Então, é como se, no momento em que perde essa coerência, perde o equilíbrio. As coisas começam a perder o controle. Isso não é difícil de nós verificarmos, é só nós olharmos a nossa sociedade. O que é que está acontecendo no mundo social? Há muitos anos, não é agora, agora está sendo assim, cada dia mais aberto, porque nós temos os meios de comunicação com mais acesso ao maior número possível de pessoas, então, isso fica muito mais fácil de sair e viver à tona aquilo que está acontecendo. Então, podemos dizer assim, que aquele poder que exerceu e que comandou do seu modo masculino protônico, chegou o tempo em que chega disso, porque se continuar assim, não vai ter como voltar ao eixo. Bom, e aí? Quem é essa Pandora? A Pandora é a Lorena? A Pandora é a Carla? A Pandora somos todos nós? Porque nós todas somos mulheres, nós todas somos matrizes. Matrizes, no bom sentido da palavra, porque a alquimia fala que toda mulher é aquele farol, aquele equilíbrio e por isso a alquimia tem um olhar sobre a mulher muito respeitoso, porque a mulher, se você olhar para a Gaia, por exemplo, Gaia está o tempo inteiro fornecendo estrutura para os seus filhos. Se você olhar nos terrenos para quem tem a oportunidade de morar em casa, no seu jardim, você vai ver que nascem plantas, plantas naturais, que se você for um pouco atento vai verificar que aquelas plantas servem exatamente como remédio para as pessoas daquela casa. Então, a própria natureza ela está o tempo inteiro, Gaia, fornecendo estrutura, mecanismos, informações, meios para que exista o equilíbrio, a harmonia. se você olhar para o sol, que é a parte mais masculina, você vai verificar que aonde ele age o tempo todo é tudo deserto, é tudo seco. Então, a mulher é considerada essa que através dela tudo floresce. Uma mulher, por exemplo, quando ela está no meio da natureza, ela repõe esse equilíbrio, ela entra em ressonância com a natureza. uma mulher, quando o meio em torno dela começa a ser desconstruído, começa a ser destruído, automaticamente toda a estrutura interna dessa matriz começa a ter desequilíbrio. Bom, dentro desse período patriarcal, podemos dizer assim, onde as coisas tomaram esse rumo que chegou até onde nós estamos no atual momento, colaborou para o desequilíbrio de muitas matrizes. Então, hoje nós temos muitas mulheres perdidas, que não sabem o rumo que devem tomar. São criaturas maravilhosas, com potencial maravilhoso, mas que estão perdidas. Porque as suas matrizes estão fora do eixo, fora do equilíbrio. Então, é muito importante que nós compreendamos a importância que o ser feminino. E isso não quer dizer que a mulher é melhor que o homem. Nós estamos falando sobre características e o papel de cada um dentro do contexto. Bom, vamos pegar a caixa de Pandora. Para que a gente verifique esse conteúdo, é necessário que a gente mergulhe dentro dela. Assim como pela astrologia, nós estamos começando um novo tempo, a nova era, porque acabou a era passada, a esperança, essa que estava lá na caixa de Pandora, que é falada, que é esse tempo completado, bom, todas nós que temos um percentual feminino maior, feminino maior, essa parte feminina nossa está recebendo dentro, a nível celular, o comando para volte ao equilíbrio, volte ao equilíbrio, volte ao equilíbrio, porque não tem como nós irmos para o mundo da liberdade, a era da soberania, se nós não colocarmos tudo aquilo que está na caixa de Pandora até agora, como podemos dizer assim, as nossas feridas emocionais, se essas feridas emocionais que a gente carrega dentro da nossa caixa interior, elas continuarem vertendo seus venenos, infelizmente, nós vamos continuar tendo esse resultado que nós estamos vendo agora. Eu faço uma pergunta para você, como é o seu mundo? Como você está vivendo agora? Você está vivendo com harmonia? Você tem o seu cotidiano paz interior? Através da sua boca saem mais palavras redondas, amorosas, otimistas, de aceitação, ou são palavras de julgamento, de crítica, etc. Faço um exemplo. Vinha eu de carro, de carona, de uma cidade a outra, que tinha ido num evento, e eu peguei uma carona para poder chegar até a minha cidade. E a pessoa que me deu carona, começou, depois que soube qual era a minha profissão, começou a me perguntar por que que ela só atraía pessoas que brigavam com ela. Ela já tinha se mudado três, quatro vezes, porque todas as vezes que ela se mudava, ela tinha vizinhos que brigavam com ela, ou que envolvia, tinha que chamar a polícia. Enfim, era um horror a vida dela. Olhando para isso, dentro do contexto, enquanto ela dirigia, ela passou o tempo inteiro xingando o motorista que passava, porque sempre ela estava correta, e todos os outros motoristas estavam errados. Então, dava para perceber que essa pessoa, ela tinha um nível de crítica muito acentuado. Vou fazer mais um exemplo. Ela, falando para mim assim, minha filha de 16 anos, né, está apaixonada por um gordo, por um gordo, como se uma pessoa gorda fosse defeito. Ela não disse, minha filha está apaixonada por uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que trabalha, não, ela só pegou o defeito. Então, uma pessoa, se eu, se você, nós só olhamos o defeito, só olhamos a crítica, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando aquela parte monstruosa da caixa de Pandora. Porque, absolutamente, o mundo está como está, porque nós, de alguma forma, estamos o tempo inteiro fazendo com que essas coisas venenosas sejam a ênfase. Olha, olhamos para outro ponto de vista. A física quântica diz que não existe espaço-tempo. Tudo acontece no momento de agora. Então, se nós estamos centrados em alguma coisa, aquilo é trazido para nós. Então, se eu, o tempo inteiro, só me volto a criticar, só me volto a julgar, só me volto a condenar todo mundo, porque todo mundo está errado, só eu que estou certa, qual é a coisa que eu atraio para mim? Pessoas que, de alguma forma, fazem com que eu entre em conflito. Porém, se eu, ao invés de fazer isso, eu já estou com a minha caixa de Pandora muito bem limpa, todo momento que eu estiver dentro do teatro, do contracentador, e estou emanando através de mim positividade, amorosidade, estou sendo redonda, o meu reflexo, o meu espelho, o que é? É a mesma coisa. Então, para mim, a caixa de Pandora é onde estão registrados todas as nossas feridas emocionais. No momento que eu entro na caixa de Pandora e eu começo, e eu tenho essa coragem para poder abrir a caixa e olhar o que tem lá dentro e dizer, ah, muito prazer, ferida de rejeição. Eu sou a Lorena. Sabe, até agora, você foi uma excelente atriz. Você me ensinou o que é o sentimento de me sentir rejeitada. Mas agora eu aprendi. E se eu aprendi, você não tem mais significado. Então, eu quero liberar você de mim. veja, aquilo que antes era uma ferida venenosa que me deixava em sofrimento, no momento em que eu tomo consciência disso, a palavra é consciência, no momento em que eu tomo consciência disso, aquela ferida não tem mais por que existir na minha vida. Tem muita gente linda aqui hoje, Rio de Janeiro, Guaíba, Porto Alegre, tem muita gente também, Aracaju, Micheline, Dracena, temos aqui Brasília, cidade de Santa Catarina, também de São Paulo, Contagem, Portão, Novo Hamburgo, Tarsila Linda, nossa companheira de trabalho aqui também, parceira da Rede Aquares, sempre aparecendo por aqui, temos Caxias do Sul, mais galera de Brasília, Dona Janete Viana, cadê o seu número, linda? Vai perder o sorteio, você só deu boa noite, você é Canoas, né? E não passou aqui o seu número para acompanhar o sorteio da nossa consulta de tarô com a Lorena. Temos mais gente de Brasília, Blumenau, duas pessoas aqui, São Paulo, legal, e mais gente que não está colocando a cidade, está colocando o número, as duas coisas. A gente fica muito feliz com essa expansão do programa, o tema hoje não é um tema fácil, a gente não está aqui hoje para falar de soluções que você vai comprar numa caixinha, abrir a caixinha e tomar, tá? E vai passar. aqui a gente está falando de um trabalho realmente transformador, que a única maneira que nós temos de dar um grande salto é quando a gente decide fazer isso e mexer naquelas coisas. Os três principais traumas que a gente vai lançar aqui no nosso primeiro workshop online, Rede Aquários, que esse workshop, ele é uma ideia já um pouquinho antiga aqui na Rede Aquários, de fazer trabalhos em salas fechadas com vocês. Então, nós estamos lançando hoje o primeiro. A Lorena se prontificou a fazer um trabalho conosco e abriu um programa e ela disse, olha, Carla, eu gostaria de trabalhar feridas emocionais e eu gostaria de trabalhar uma por cada sessão. Então, esse primeiro workshop online que inicia agora no dia 15, com reprise na segunda-feira, dia 16, ele vai trabalhar durante três domingos ou três segundos, se vocês aqui sabem, cada um deles vai trabalhar uma ferida que incomoda a gente em maior grau ou menor grau. A rejeição, todo mundo já sofreu de rejeição, né, gente? Maior ou menor grau, enfim, aonde é que ela incomoda? Ela incomoda quando a gente tem que aparecer em público, a gente nos torna inseguros, a voz é insegura, o olhar é inseguro, os dentes deixam a gente inseguro, o que a gente ouviu na infância também, o que a gente ouve dos filhos também, né? Então, a gente vai somando e rejeição não escapa ninguém, tá? Tem quem supere, tem quem coloque areia em cima, mas não escapa ninguém, tá? Temos a traição, que é muito, muito dolorido, né? Essa, assim, eu acho que traição, não sei se tem maior ou menor grau, acho que ela tem um grau muito grande, porque a gente se entrega de coração para uma pessoa, a traição também, a gente não vai falar só a nível de relacionamento, mas traição de amizade, traição de sociedade, né? Muitos que fazem parceria numa empresa e daqui a pouco um dia chegam na empresa e a empresa mudou de dono, tá? Isso, histórias que vocês conhecem, né? E vamos falar também do abandono, do sentimento de abandono, né? Que pega muitos, muitos jovens. Enfim, esse nosso primeiro workshop online é para adultos, adultos corajosos, esse tema não é fácil, mas a gente acredita que mesmo numa sala pequena com poucas pessoas, a gente consiga promover uma grande transformação, porque a gente vai trabalhar uma questão por vez, uma questão por noite, a Lorena vai explicar agora como ela vai fazer esse trabalho, no link aqui abaixo desse vídeo, vocês têm ali no canto esquerdo o lançamento desse workshop, que vai ser agora no dia 15, né? Com reprise no dia 16. A parte técnica eu já vou explicar. Vai ser salas fechadas via hangout, como nós estamos fazendo aqui, somente para os inscritos, com o chat, somente para os inscritos também, né, gente? E vocês vão ter o suporte da Lorena para caso vocês tenham algum estresse durante a semana, alguma coisa aconteça, porque a gente vai mexer em coisas bem complicadas. Essa parte energética é a explicação que eu vou dar a Lorena. Eu estou dizendo só da parte técnica. Então, vocês não se preocupem porque é online, mas terá 100% de privacidade. E quem não puder assistir uma das aulas, uma das, dos encontros, são três encontros, terá como assistir o encontro no dia seguinte, ou, porque a gente vai estar ao vivo com vocês dois dias, no domingo e na segunda, durante três domingos e três segundas. E a gente vai depois dar suporte também. Quer dizer, quem só puder assistir na terça, não tem problema, quem só puder assistir na quarta, não tem problema. Mas ao vivo, a gente não vai estar lá. Só que vai estar funcionando o chat, vocês podem mandar as dúvidas, os sentimentos, tudo o que aconteceu. Para nós vai ser muito... A gente sonhava fazer esse trabalho, a gente sonhava fazer um trabalho realmente transformador das pessoas, sabe? Realmente, porque tem uma coisa que acontece com a gente, às vezes a gente não vai bem numa área, por exemplo, na área dos relacionamentos, a gente vai bem profissionalmente. Só que a gente conscientemente atribui, não, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer pós-graduação, eu preciso fazer um curso no exterior, eu preciso abrir uma empresa, arrumar um só. Porque se tu acha que tu tem esse problema na área profissional, é ali que tu vai tentar resolver. Só que tu não sabe que tu está herdando muitas vezes um trauma do teu pai, da tua mãe, das frustrações deles, alguma coisa que eles falaram, e que, obviamente, tu só está repetindo um padrão, consciente ou inconsciente, tudo isso a gente tem como buscar, ok? Então, às vezes, não é exatamente ali, os reflexos são onde a gente consegue, às vezes, achar uma fuga, tá? Para tapar aquele outro setor da nossa vida. Então, é um trabalho lindo, tá? Hoje, ele é R$186,00 às três sessões, a gente está lançando ele hoje por R$157,00, para as três sessões, não é uma por uma, tá? Tem ali como pagar na plataforma da Iduz, com cartão, como vocês quiserem, só que tem um link ali que diz, quero conhecer tudo sobre esse evento, aí vocês vão cair na página do evento. Lá tem o programa, como é que vai acontecer, os dias das reprises, ao vivo, tá bem? Então, qualquer dúvida, vocês podem ainda ter tempo de me mandar aqui pelo WhatsApp, qualquer dúvida técnica, tá? Eu vou estar junto com vocês na parte técnica, quem vai fazer a parte emocional e energética aí, esta poderosa alquimista. A gente entra agora nas consequências de não mexermos nessas coisas que nos atormentam, porque tem traumas como abuso sexual, coisas que a gente passa, muitos de nós na infância também, que a gente tenta esquecer o resto da vida, às vezes, né? Traição de marido, agressão de filhos, então, são coisas que magoam muito a gente. E a gente fica eternamente orando para perdoar, né? E a coisa, às vezes, passa muito tempo. E acreditando na esperança de que isso um dia termine na nossa vida. Ok. Então, a física quântica diz assim, se você, se eu, nós estamos vibrando no nível considerado simpático, significa que nós estamos o tempo todo em estresse. Uma pessoa que está em estresse de qualquer nível, de qualquer nível, é aquela pessoa que vai ter problemas em realizar os seus sonhos. Ela vai estar o tempo todo com uma carga ou uma sobrecarga que impede ela a ter o sucesso que ela deseja, a ter a alegria, a felicidade, porque ela vai estar vibrando naquilo que nós consideramos, porque todo o corpo, quando a pessoa está em estresse, passa a ter um desequilíbrio. Então, quando eu estou em estresse, porque dentro da minha caixa de Pandora tem muitas informações, porque, veja, não importa quando um evento aconteceu, o importante é que a gente em determinado momento tome consciência desse evento e dissolva esse evento, essa coisa que foi pesada. Quando a gente tem essa coragem, essa determinação interna de ok, até agora minha vida foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, eu procurei, eu vou fazer um exemplo bem claro, quando eu estava nesse processo de autoestresse, eu era uma pessoa extremamente julgadora, eu era uma pessoa que li bastante, procurei bastante, fiz muitas terapias, porém, o que é que acontecia? Todos os mestres de qualquer tempo, eles sempre dizem, conheça você mesmo e você terá liberdade. Um terapeuta, um floral, alguma coisa fora de mim, resolvesse alguma coisa que está lá no meu interno. Quando eu percebi que certas coisas, não existe um lá fora que pode fazer, só existe eu aqui dentro que posso fazer, porque essa coisa nasceu de mim, fui eu que aceitei aquela informação daquele jeito. Então, quando eu percebi isso, percebi isso, é que eu comecei realmente a fazer as coisas acontecer. Bom, nós viemos dentro de uma estrutura, culturalmente falando, em que nós somos apoiados sempre numa coisa externa. Se eu estou com dor de cabeça, eu tomo algo para passar dor de cabeça. se eu tenho dor de barriga, eu faço alguma coisa para dor de barriga. Não está errado fazer esse algo, alguma coisa. Mas, por que é que eu estou com dor de cabeça com frequência? Por que é que eu estou com dor de barriga com frequência? É, fazendo essa pergunta, é que a pessoa vai poder encontrar a raiz da questão. Enquanto não encontrar a raiz da questão, vai continuar tendo dor de cabeça. vai continuar tendo dor de cabeça, sendo dependente de uma coisa externa. Então, não importa na vida, na nossa vida tenha acontecido, é uma informação que está dentro daquilo que nós chamamos de inconsciente. Como nada pode ficar desequilibrado dentro de nós, porque isso é a nossa natureza, nós somos harmonia, sempre que alguma desarmonia está dentro de nós, automaticamente, todo o nível celular começa a manifestar alguma coisa, como a dizer assim para a gente. Ei, aqui nesse setor aqui tem alguma coisa que não vai bem, porque você teve a informação, você aprendeu com aquela informação, mas você tem que diluir isso, porque se você continuar com isso, vamos imaginar assim, que você foi picada por uma cascavel, aí você vai lá, eles vão dar para você o antídoto do próprio cascavel, numa quantidade, você começar a tomar além daquela quantidade X, ao invés de você ficar boa, você vai morrer. É a mesma coisa, quando nós temos alguma coisa dentro da gente e a gente posterga, posterga, porque a gente apoia e acredita que o outro é que tem o poder, a gente não mergulha dentro daquilo que nós chamamos de inconsciente. Se nós não mergulhamos no nosso inconsciente, não saímos do estresse. nós precisamos sair do estresse e ir para o parafimpático, que é a energia da coerência, a coerência entre aquilo que está aqui na mente consciente, naquilo que está na mente inconsciente e aquilo que está na mente super consciente. Quando a gente alinha essas três mentes, o efeito é imediato, não importa qual é a problemática que a pessoa tenha, quando ela se propõe a fazer isso e a gente vai oferecer mecanismos para que cada uma das pessoas possa entrar lá a informação. Pode dissolver imediatamente. O que pode demorar um pouquinho é todo o corpo fazer o movimento, porque você teve a consciência e isso é imediato. Mas aqui, a nível celular, nós temos um tempo. Então, pode ser que você, naquele exato momento, tenha resolvido, aqui dentro. mas o seu corpo vai levar uma semana para você se libertar daquela informação que até então estava pesando em você. Então, basicamente, seria isso. Não sei se eu cheguei a esclarecer adequadamente, Carla. Lorena, quais são as consequências de, por exemplo, eu mexer num trauma e eu ficar, passar uma semana ou 20 dias ruim? Como é que pode ser esse processo que é a nossa proposta dentro do primeiro workshop online da rede Aquarius? Ok. Então, vamos lá emocionalmente com a gente como é que a gente vai se sentir. Ok. Então, vamos imaginar que durante o nosso trabalho uma determinada pessoa tenha um trauma assim tão profundo, mas tão forte, que quando esse trauma vier à tona, ela faz a dissolução imediata, porém, no organismo dela isso ainda demora um pouco. Bom, se acontecer esse tipo de coisa, nós temos o canal aberto para que eu possa sugerir procedimentos para que a pessoa possa diluir esse incômodo que ela pode sentir. A ideia não é que haja incômodo, hein? A ideia é que não tenha nenhum tipo de incômodo. Então, a minha expectativa é que, basicamente, ninguém tenha incômodo. cada pessoa no momento que fez a diluição, automaticamente o corpo é sábio para assimilar sem fazer o que a gente chamaria de surtos. E como é que isso vai acontecer, Lorena? Tu vai fazer uma palestra no início de cada encontro e depois vai fazer tipo uma meditação? Como é que é? isso. A ideia é nós conversarmos um pouco sobre aquele argumento que nós vamos trabalhar naquele dia, porque é importante esclarecermos, tirar dúvidas, porque se eu ignoro aquela informação, eu não tenho como entrar dentro de mim e trabalhar aqui. Depois que o argumento foi esplanado, esclarecido, aí tem todo um trabalho de dissolver. Podemos chamar isso de uma meditação, mas na realidade vai ser um trabalho de dissolução do problema. Repete, por favor, se falhou a fala. Depois que a gente trabalhou o tema, vem a parte prática da dissolução. Ok, então o workshop é prático. Prático, porque sem a prática não funciona, porque aqui dentro da minha cabeça eu posso resolver, mas o meu corpo precisa também compreender a solução que foi feita. O meu corpo precisa estar de acordo. Vamos imaginar que a pessoa traga o problema de que ela tem um conflito sério com a pessoa. Um conflito que ela não pode nem ver a pessoa na frente, não pode nem passar. Cruza três quadras longe para isso. Quando esse tema vem à tona e que é dissolvida essa informação, ela vai perceber, o corpo dela vai perceber, através da postura, que você vai estar do lado dela, caminhando do lado dela, passando por ela e o teu corpo não sente mais aquele desconforto. Porque o corpo fala, nós temos que verificar o que o corpo vai falar com aquele trabalho que foi feito. E isso era uma das coisas que eu queria te pedir e anotei para te pedir. Como é que a gente percebe, Lorena, que tem que trabalhar a área que resolveu? E o Y. Vem, quando nós estamos nesse estado de consciência, de propósito, de resolver, a nossa alma, a nossa alma, vamos falar assim, ela traz, dentro do nosso nível energético, no nosso campo, a informação. Você vai perceber um nome, você vai sentir um cheiro, você vai sentir uma lembrança, alguma coisa vai vir à tona que vai apontar qual é o aspecto que vai ser trabalhado. Porque cada pessoa tem um. Não é igual. Vamos imaginar que nós estamos falando, por exemplo, de rejeição. Só que para cada pessoa, a rejeição vai se apresentar de uma forma. Ela se apresentou na vida da pessoa de uma forma. Então, o que é que é prioritário? Vamos imaginar que uma pessoa tenha sofrido várias rejeições. Tá, mas qual delas é a prioritária naquele momento que nós vamos estar trabalhando? Então, vem, a pessoa vai perceber isso. Na prática, a pessoa vai ter muito claro isso. Aqui, explicando, parece uma coisa um pouco assim no ar. Mas, na prática, a pessoa vai dizer nossa, eu percebi. Eu realmente... Você tem toda uma história para contar sobre aquilo que vem para você. E tem toda uma questão energética que a gente trabalha muito bem, tanto faz pela internet, ou pessoalmente, ou presencialmente. Isso, porque a física quântica diz o seguinte, que não existe espaço-tempo. É tudo no momento do agora. A nossa alma não conhece o ontem, não conhece o amanhã, só conhece o agora. Então, basicamente, não importa em qual linha, segundo aquilo que nós temos aqui dentro, a nível de memória, tenha acontecido, para a nossa alma, que é aquela que vai resolver todas as situações, é sempre agora. É sempre agora. Nós podemos correr dentro da linha, ou para frente ou para trás, mas a solução sempre vai acontecer no agora. Não existe solução lá na frente, não existe solução lá atrás. É sempre no agora. Quando tu fala não existe solução lá na frente, eu entendo como a fuga da esperança. Mas quando tu fala que não existe solução lá atrás, eu te pergunto como é que fica com relação, por exemplo, a aspectos reencarnacionistas, regressão de memória. Bom, então vamos assim, se a nossa alma naquele exato momento que nós estamos trabalhando, ela trouxe aquela informação para você, não importa em que tempo isso aconteceu, ela só vai poder ser solucionada no momento do agora. Essa informação da Lorena valeu. Porque todos que estão aqui nesse círculo maravilhoso que está energeticamente muito bom de estar aqui hoje à noite, a galera até me falou, tudo bem, Carla, está bom o programa, a gente espera, está ótimo. Pode captar que essa informação é importante. O que acontece? Muita gente não vem para um trabalho desse, Lorena, porque não tem certeza o que vai trabalhar, não sabe direito qual é o trauma, só sabe que alguma área não está bem. E como é que é? Era isso que eu queria que tu dissesse realmente. O que faz com que a gente se revele para nós qual é o trabalho que a gente tem que fazer, em que momento a gente tem que fazer, né? Eu só quero que tu fale mais um pouquinho sobre isso e a gente já vai fazer aqui o Seguir o Bairro. O que eu vou transmitir é a minha prática, aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu vivencio diariamente, a prática que eu faço diariamente, então eu vou compartilhar essa prática. Cada pessoa vai ter a oportunidade de fazer essa prática. No momento do workshop, que nós estamos online, depois que aconteceu isso, terminou o workshop, a pessoa vai para casa, ela pode repetir de novo se ela tiver necessidade. Ela pode repetir todos os dias, sem problema nenhum. Porque o importante, porque veja, imagina que nós temos uma porta e essa porta está enterrada. E nós temos que fazer uma força gigante para abrir essa, ou uma força qualquer para abrir essa porta. Aí vem a Carla e coloca ali um lubrificante e a porta abre com facilidade. Quantos dias vai precisar para que o corpo entenda que aquela porta não precisa mais daquela força? Então, é a mesma coisa, vai precisar de um tempo. Esse tempo pode ser um dia, duas horas, é um tempo que a gente não tem como determinar, porque cada pessoa é uma pessoa em particular. Então, depois que a gente fez no workshop a diluição da situação, se a pessoa percebe que ainda naquele exato momento tinha um baú gigantesco daquela informação e ela limpou um percentual X, mas ainda precisa continuar limpando, porque o corpo está viciado naquele procedimento, o corpo não entendeu que aquilo já foi dissolvido, então se repete a informação e ela leva para casa essa ferramenta. E como, né, Lorena, a gente vicia, porque tem traumas que são muito antigos e a gente carrega essa mochila há muitos anos, né, está ali, pesando, e a gente sabe e fica tentando se livrar dela, tentando se livrar dela, não consegue. Eu quero dizer para vocês que esse trabalho vai acontecer, então inicia dia 15, todos os domingos, são três domingos, com reprise ao vivo, reprise nas segundas-feiras, tá? Independente disso, os vídeos vão ficar para vocês, o vídeo da aula e da meditação vai ficar para vocês, vocês vão poder usar ele como explicou a Lorena, vocês estão adquirindo um workshop, né, e ele tem várias vantagens com relação ao workshop presencial, você pode fazer qualquer horário, nos horários que nós estaremos ao vivo é bom para trocar ideias, você pode fazer qualquer horário, você vai ganhar os vídeos e você vai, os links das salas vão ficar à sua disposição. E você não precisa sair de casa, é totalmente confidencial, super acessível, o evento inteiro por 157 reais, o evento inteiro, então nós vamos ser companheiros aí de uma jornada de três finais de semana, três domingos, de intenso trabalho interior. A época de fazer isso agora é excelente, nós estamos numa era de uma frequência maravilhosa, de conexões, todos vocês são conectadíssimos, basta vocês terem um instante de inspiração e de centramento, você já voltar dentro do trabalho principal que vocês estão sendo chamados para fazer, é uma hora maravilhosa esse planeta, esse planeta está numa expansão incrível, sabe? Tudo que a gente está vendo de ruim, existe milhões de coisas boas em maior escala que estão acontecendo, as ruins são só para que a gente consiga parar e olhar, nossa, se isso de ruim está acontecendo, olha o tamanho dessa coisa boa que está acontecendo, eu vejo coisa boa por todos os lados, quanto mais ruim eu vejo, mais as boas eu enxergo, então, agora é a hora de a gente dar esse start, esse start super legal, eu tenho que dar aqui um boa noite carinhoso para a Goiânia, Cascavel, São José dos Campos, a Cristina, querida de Belo Horizonte, eu anotei o nome de uma cidade maravilhosa que eu vou tentar falar aqui, deixa eu ver onde é que eu coloquei, Itati Kiusu, Itati, Itati Kiusu, Piusu, acho que é Itati Kiusu, amei, amei o nome dessa cidade, Mona Lisa de Minas Gerais, bem-vinda. Eu queria mandar um abraço a todas as pessoas de todo esse Brasil que estão online, porque nada é por acaso nessa vida, então, cada uma das pessoas que está online, alguma coisa tem a ser captado, você é muito importante nesse trabalho, você é muito importante nesse projeto, nessa ideia, porque, eu volto a repetir aqui, pode ser que você seja aquela pessoa que vai estar numa coerência entre a mente consciente, a mente inconsciente e a mente super consciente, numa coerência tal, capaz de movimentar um contexto gigante de pessoas, os 99 pessoas que não conseguiram fazer isso, então, quem sabe está nas suas mãos fazer isso? todos nós viemos de uma caminhada e quem está aqui hoje à noite, como a Lorena acabou de falar, não está por acaso, não, é porque já está pronto, mais que pronto, para fazer esse trabalho, para ouvir essas dicas, para entrar nesse mundo dessa conversa de transformação, esse não é um trabalho para todo mundo, não, tem gente que vai continuar tomando comprimido, tomando remedinho para dormir, tomando antidepressivo, remedinho para comer e para fazer a digestão, tudo bem, um dia a pessoa vai trabalhar nessa vida ou em outra vida, não tem jeito, a evolução, ela é obrigatória, né, mas, a gente escolhe quando fazer, como fazer, quem está aqui, está mais que pronto, ninguém entrou aqui hoje à noite por acaso, não. Ok, Lorena, eu preciso te passar uma pergunta aqui, espero que a pessoa ainda esteja na sala, que eu achei a pergunta muito interessante, em primeiro lugar, eu vou te pedir, desculpa, eu não lembro se você respondeu sobre se este trabalho, é uma pergunta da Cecília Darout, aqui de Rio do Sul, Santa Catarina, ela pergunta se, nesse workshop que nós vamos fazer, vai ser trabalhado autossabotagem e procrastinação, eu acho que tu já respondeu, né, Lorena? Exato, sim, vamos fazer um repasse muito rápido, cada, vamos imaginar que tem 30 pessoas na sala, e o assunto seja um único, um único para todas elas, porém, no momento em que nós vamos trabalhar esse assunto e quando começar a parte prática, internamente, cada pessoa pode trazer um link à tona, não significa que o link seja igual para todo mundo, então, se autossabotagem é o link prioritário para a Cecília, ele vai aparecer, para que ela trabalhe esse link. eu vou aproveitar, porque tem também uma pergunta aqui de um rapaz, acho que é o Vini, Vini Alecrim, ele fala, ele é de Boiânia, ele pergunta como é que vai ser esse trabalho, qual é a técnica que vai ser usada nesse trabalho. Eu só vou, eu vou dar uma parte estrutural, e a Lorena vai concluir, então, com a parte técnica, se vocês ainda têm alguma dúvida, por favor, é agora a hora de esclarecer, tá bom, gente? que a gente está aqui ao vivo, serão três encontros online, nos três próximos domingos, ao vivo, às 19 horas. Os encontros terão reprise na segunda-feira seguinte, às 16 horas. De qualquer maneira, vocês vão ficar com o link das salas sempre para vocês assistirem esses vídeos, tá bom, gente? Vocês vão poder trabalhar mais profundamente em outros momentos. O que que acontece? Nós vamos estar ao vivo com vocês, salvo seja marcado num novo encontro com o grupo todo, isso pode acontecer. Nós vamos estar ao vivo no domingo, às 19 horas, e nas segundas, às 16 horas, para qualquer esclarecimento com relação ao trabalho que está acontecendo naquele dia, ok? Então, o primeiro dia, nós vamos trabalhar a insuportável rejeição, tá? Vai ser do dia 15 às 19 horas, com reprise no dia 16 às 16 horas. No segundo domingo, dia 22, nós vamos trabalhar vamos trabalhar o abandono, a sensação de abandono. E isso é um negócio bem xarope de fazer, tá? São três coisas que a Lorena escolheu que é para acabar com a gente mesmo, né? E no terceiro encontro, a dolorosa traição, que é muito forte, que magoa muita gente, né? Isso vai ser no dia 29, então nós vamos passar o mês de outubro mexendo na nossa caixa de Pandora, tá? e transformando chumbo em ouro, porque Saturno pede isso esse ano. E quem tem coragem de fazer essa, de mexer nessas três questões, existem outras, mas quem tem coragem de mexer nessas três questões, realmente, consegue inverter de tal forma os seus valores que de chumbo a gente gera ouro para a nossa vida. A gente se transforma e é de uma maneira maravilhosa. Vocês estão com uma profissional altamente qualificada, palestrante, ela é uma terapeuta muito conhecida aqui do Rio Grande do Sul, agora ela mora na Itália, ela deu palestras, seminários para nós, fez cursos, ela trabalha com vários sistemas e um deles é o sistema de florais Joel Aleixo, é uma palestra, é uma terapeuta que a gente procura quando a gente está precisando de alguém de coragem para mexer em uma coisa muito doída e é isso que eu tenho para dizer para vocês. Ela pode falar um pouquinho mais pelo último momento sobre alguma coisa que ela queira falar do workshop em si, Lorena. Ok, vamos imaginar que aquilo que vai acontecer no workshop na sala é como se fosse um atendimento comigo particular, porque eu vou usar o mesmo procedimento que eu faço quando estou com uma única pessoa. como vamos estar em mais na sala, aquele argumento ele vai servir para todos, só que no momento da prática, aquilo que vier à tona vai ser a prioridade de cada um, não tem como nós definirmos que a prioridade vai ser aquela, não. O inconsciente trará qual é a prioridade, qual é aquele que está na portinha de saída e que precisa ser resolvido, prioridade número um. Bom, depois que a gente vai trabalhar essa prioridade, porque eu vou conduzir vocês a fazer esse trabalho, fazer essa dissolução, trazer a informação, esteja ela onde estiver, para o momento presente e fazer a integração dela, depois de feito isso, quando você for para casa, você vai receber um áudio que eu vou mandar de uma outra meditação que você também pode acrescentar dentro do trabalho. se você depois quiser ouvir o vídeo de novo daquilo que nós falamos, trabalhar de novo o aspecto, é livre, você pode trabalhar quantas vezes você quiser, mas você vai ganhar em anexo a isso outra meditação para ajudar você a trabalhar esses aspectos a nível corpóreo. Se isso foi trabalhado a nível energético, a outra meditação trabalha a nível corpóreo. Então, vamos trabalhar a energia, vamos dizer assim, e a matéria. as duas coisas simultaneamente. Só que tem o X da questão aqui é que isso não é algo que você passa ali no McDonald's e prende e leva para casa e é pronto. Não. Cada pessoa vai ter que fazer a sua parte. Eu vou fazer o meu 50% e cada uma das pessoas vai fazer o seu 50%. Eu vou fazer o meu 100%, o meu melhor daquilo que eu sei fazer e sou capaz. se a pessoa que está do outro lado também se comprometer com isso, não tem como o resultado não dar certo. É por isso, sinceramente, que esse workshop está muito acessível de valor, está praticamente dado. Na verdade, fico onde estou e fazer gratuito, mas não tem condição porque é questão de tempo, gente. O tempo que a gente... O tempo, a criação das páginas, o tempo disponível, as perguntas que vêm por WhatsApp são momentos em que a própria profissional e eu mesma a gente deixa de fazer outras coisas que nos trazem rendimento. Está ali em promoção, pode pagar parcelado, R$ 157,00 nos três workshops e também tem a promoção hoje à noite ali, abaixo do vídeo você vai ver a consulta de tarô com a Lorena, que é sensacional e trabalha o aspecto da autotransformação. A Lorena não faz um tarô de previsão, um tarô adivinhatório de futuro, tá? Ela vai direto na tua alma. Se você tem coragem de olhar para a tua alma, essa é a profissional certa e eu tenho certeza disso. Para essas duas pessoas, para o Vini e para a Suzy, que saiu essa carta da rainha, basicamente ela está falando de uma coisa que é esse nosso projeto aqui que nós estamos fazendo, Carla. Porque só tendo muita ousadia e tendo uma visão lá na frente daquilo que vai, que podemos conquistar, é que a gente tem essa coragem de propor uma proposta como essa. Porque nós estamos tão acostumados àquelas coisas palpáveis, aquelas coisas rotineiras, e o que nós estamos propondo aqui, e seja para o Vinícius, seja para a Suzy, é abrir uma porta e a gente não sabe o que tem da doutora da porta. Conscientemente, o que a gente sabe é que abrindo aquela porta, algo maravilhoso tem ali. E a gente sabe que é só nós que podemos abrir aquela porta. Então, fala um pouquinho sobre esse álbum maravilhoso que tem atraso da porta, Lorena. Fala um pouquinho, mas temos que enterrar, a gente tem mais de 50 solicitações aqui de carta para a gente ver, mas fala um pouquinho sobre esse álbum maravilhoso que tem atraso da porta, Lorena. Na minha modesta ponto de vista, meu modesto ponto de vista, nós normalmente, cotidianamente, só trabalhamos com aquilo que está na programação que foi recebida do nascimento até agora. Mas, mas, a nossa alma, ela não vive só com essa programação, ela quer coisas novas, porque isso significa evolução. Então, quando eu abro uma porta, algo novo, e eu tenho a ousadia de conhecer o que tem lá do outro lado, significa eu ter a visão do que está avante. Então, assim como eu olho dentro de mim, eu reconheço quais são os meus potenciais, os meus talentos, mesmo que lá fora eu tenha aprendido, tenha escutado que eu sou ninguém, que eu não valho nada, que eu sou incompetente, sabe aquelas informações que a gente recebe? Mas, internamente, cada pessoa sabe o seu real valor. Ok, então agora eu pego esse real valor, e aí? Como é que eu vou fazer para colocar esse real valor, esse meu talento em movimento? Em movimento. Então, muitas vezes, o ambiente não me permite que eu coloque esse talento em prática. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir uma outra porta, a porta das possibilidades, para que eu possa colocar em prática esse talento e fazer um passo a mais dentro do meu processo evolutivo. essa questão de abrir a porta das possibilidades, como você falou aí, é muito complicado para nós aqui desse lado, Lorena, porque a gente nunca foi preparado para ser estrategista das nossas questões pessoais. a gente é preparado para ser estrategista em finanças, na questão profissional, e até mesmo na de relacionamentos, a gente vem aprendendo, a mãe ensina, a gente tem que agir assim, se comportar assado, frequentar tal lugar, bom. Estratégias para a gente ir para fora, para o externo, os nossos pais nos preparam, mas estratégias para a gente no interno se desenvolver, não. A gente vai, tem uma linguagem até bem descabida que eu vou usar, a gente vai levando internamente, a moda miguelão, aqui no Sul se diz, gente, desculpe o ditado, se diz a moda miguelão que é assim, de qualquer jeito, tapa aqui, se tapa lá, tapa de novo, toma um remedinho, faz uma terapia, dá uma melhorada, depois cai de novo, então a gente não sabe ser estrategista, porque a gente não sabe o que tem que fazer, né, Lorena? Sinto muito. Isso, eu diria assim, quem tem o desejo interno de ser livre e soberano, não pode permanecer toda a vida marchando sempre com o mesmo pé, dançando sempre a mesma música. Então, nós somos treinados a sermos conduzidos. A chave das possibilidades é você ser livre para se conduzir. Então, quando você abre a porta das possibilidades, você vai encontrar ferramentas e mecanismos de como conduzir através de você, não através daquilo que alguém falou que deveria ser. Essa é a grande sacação. Então, uma pessoa que não tem a chave das possibilidades é uma pessoa que entra em depressão, porque o cotidiano mata. Tudo que é porta que a gente abre e se fecha, ou a gente bate e não abre. Eu tenho acompanhado alguns casos bem de perto, a pessoa não consegue trabalho, se consegue trabalho ou é demitido, ou se está no trabalho por alguma coisa, o mal súbito perde demissão, perde patrimônio, perde o casamento e fica doente. Porque aí, quando a pessoa vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro, fechou tudo e ela não ouviu, que ela não sabe que ela tem que ouvir, aí ela entra em processo de doença. Que é uma coisa que eu gostaria muito de passar para vocês, que é um dos objetivos nossos aqui na Rio de Aquários. quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, a Rede Aquários tem seis anos, antes nós éramos um jornal online, a gente divulgava eventos presenciais, congressos, seminários, na área do autoconhecimento no Brasil todo. E ainda existe o site, redeaquários.com. Hoje, nós somos a Aquários e Shop, uma loja online que trabalha com esse tipo de profissional, como a Lorena, o professor Luiz Carlos Akira, que é do Fonksuê, e Janine Arnest também, do Fonksuê. Temos a doutora Paula Teixeira, Márcia Onfrey, trabalhando qualidade de alimentação, alimentação viva, Mindful Eating. Temos também o Glaucio, que trabalha a nível também de tarô, astrologia ocidental, bastante conhecido de vocês. E temos também a galera de poder pessoal, onde entramos com a Dóris Anselmo, que trabalha também em desbloqueios emocionais. e Carlos Sampaio, que trabalha questões financeiras do ponto de vista holístico. Então, eu montei essa rede de super poderosos amigos para criar programas gratuitos como esse, toda semana ou a cada 15 dias a gente tem um, para que vocês possam aprender com eles e oferecer os produtos deles através da Aquários e Shop. Produtos todos online, todas. Consultas são online, as consultas de Feng Shui são também online, de finanças também, para que a gente possa agilizar isso. Como agora nesse workshop, a gente vai trabalhar de casa, sem precisar sair, sem precisar colocar carro em estacionamento, viajar para fazer retiro. Fazer retiro é bom, mas nem sempre a gente pode, a gente tem família e muitos compromissos. E isso posterga, a gente já tem um monte de desculpa para postergar, ainda tem mais essa que vai ter que pagar um evento e viajar e deixar a família sei lá com quem. Então agora não tem mais desculpa, tem a rede de Aquários aí em diversas áreas para trazer esse apoio para vocês. Então curta os nossos eventos, todos são gratuitos. E sim, nossos eventos são gratuitos e os produtos que a gente oferece estão num valor maravilhoso e tem sempre as ofertas e toda semana tem ofertas, tá? Tem ofertas de cursos, de consultas, de consultorias, ok? Então é essa a rede de Aquários. Por hoje a gente vai encerrar. A Lorena viva aí, eu acho que uns 12 ou 13 tarôs, né Lorena? Faz um convite aí para o pessoal e dá boa noite, porque você já está quase 13 da manhã, eu acho, né Lorena? Aqui já são 4 da manhã. Eu diria a todos que ficaram aqui conosco nesse bate-papo que se eu realmente não acreditasse, se eu não tivesse experiência comigo mesma, uma das características do meu trabalho é que tudo aquilo que eu ofereço às pessoas, eu provo em mim primeiro, eu faço comigo e através da experiência e do resultado que eu tenho é que eu compartilho. Eu não sei vender uma coisa que eu não tenho dentro de mim essa experiência. Então, essa é uma das coisas. A outra coisa eu até pensei em fazer esse trabalho gratuitamente, mas na minha experiência de mais de 25 anos mostrou que tudo aquilo que é gratuito não tem nenhum valor, a pessoa não tem a tendência de valorizar aquilo que é gratuito, porque existe uma lei na natureza que diz que deve haver um retorno, você não ganha nada de graça, você tem que contribuir de alguma forma. Então, nós procuramos fazer um valor, vamos dizer assim, acessível para que isso dê muitos frutos e muitas pessoas consigam ter esse acesso, porque o meu objetivo é que a grande maioria das pessoas, um número grande, gigante de pessoas tenha acesso, porque se nós queremos ver um mundo diferente daquilo que nós estamos vendo, se nós queremos ter ou deixar para quem pretende ter filhos um mundo diferente, é necessário que a gente faça alguma coisa agora, é necessário que a gente faça a partir da gente, não existe essa informação de que eu tenho que fazer alguma coisa lá fora, isso foi semeado e isso nos trouxe até aqui, e a gente compreendeu que não existe lá fora, a alquimia diz, conhece você dentro e o conhecer-se dentro liberta, então, se você já está cansado, você já chegou à conclusão que você já bateu em não sei em quantas portas e até agora você não conseguiu encontrar uma ferramenta prática que leva você para dentro, para o seu interior e através dessa ferramenta desse exercício trazer para você soberania, paz interior, eu acredito que já é alguma coisa, não? Então, eu queria agradecer a cada pessoa que esteve presente, as perguntas que foram feitas, seria assim, um sonho maravilhoso para mim poder plantar essa semente em todo o Brasil porque o Brasil é essa terra que é um coração nós até vamos dizer assim, há pouco tempo atrás vivíamos numa grande paz mas de um tempo para cá foram plantadas sementes de discórdia ou a gente arranca imediatamente essa semente de discórdia ou o nosso Brasil poderá vir a ser como muitos países aqui do continente europeu que está em conflitos e que tem grandes misérias em todos os setores não é só miséria financeira miséria de relacionamento miséria de amizade miséria de saúde miséria geral então se nós não queremos mais essa miséria a soberania e a liberdade é o caminho um ser soberano é um ser livre um ser livre é um ser soberano não existe um ser soberano e livre se ele não é próspero então tudo está interligado se eu não tenho prosperidade soberania e liberdade significa que eu sou escrava do sistema eu dependo do sistema e eu me sinto incapaz não reconheço quem eu sou e a ideia dessa que eu estou propondo é fazer com que cada pessoa se sinta veramente soberanos a Lorena falou a Lorena falou uma coisa bem legal e a gente vai encerrar agora com obrigada Lorena obrigada por tudo com essa mensagem para nós que é dessa difisão que foi plantada aqui no Brasil hoje nós temos grandes amigos que deixaram de ser amigos estão mal se cumprimentando por questões políticas e daqui a pouco ainda vai ser por questões religiosas não vamos mais nos dividir vocês todos que estão nessa sala hoje não merecem isso nós merecemos nos encontrar esse é um trabalho bem bacana de a gente se encontrar e encontrar a nossa unidade e ser feliz tá bom gente muito obrigada pela presença de todos de ponta a ponta esse país hoje se fez representar aqui pessoas muito queridas que eu não vi há tempo também apareceram aqui na sala uma boa noite aqui abaixo do vídeo estarão todas as informações necessárias para vocês e eu fico à disposição no whatsapp para qualquer dúvida iniciamos pontualmente domingo às 19 horas da noite com a Lorena e você tem aí um prazinho ainda aí de três dias para fazer essa opção façam o que o seu coração mandar deixem coloquem no coração hoje de noite e vocês decidem tá bom eu vou estar aqui à disposição um grande abraço e até o nosso próximo encontro um grande abraço a todos